O que é o meu link para se cadastrar? Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, se ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra, jovem. Bom, vocês viram aí que o Bitcoin está tendo umas variações interessantes e que muita gente está ficando assustada com isso tudo, mas diante desse mar de informações que são transmitidas aí na internet, eu quero trazer para vocês uma luz no fim do túnel, um esclarecimento a respeito dessa situação. Bom, eu fiz um vídeo recentemente falando que a maior parte do valor movimentado em criptomoedas está rolando no mercado OTC, que é justamente o mercado de altos valores, um mercado que não aparece no book das exchanges e tem empresas gigantescas, como por exemplo a MicroStrategy, que estão comprando toneladas de Bitcoin. Então, a informação que vai chegar até a gente normalmente é uma informação ínfima a respeito de tudo, é um volume no livro de ofertas normal das corretoras, a gente não tem muito acesso aí às informações relacionadas ao OTC, o que cada pessoa está fazendo. Só digo para vocês que está rolando uma grana absurda aí por baixo dos panos, e não que seja algo ilegal, mas é algo que está escondido diante de nossos olhos. Tendo preparado você com essas palavras, agora eu posso te trazer a próxima informação, tá? O William Sulberg, do Cointelegraph, ele fez uma publicação recentemente apontando dados aí do TradingView e do Cointelegraph Markets Pro, que mostrou que a reserva das exchanges em relação ao Bitcoin está no menor nível desde dezembro de 2020. Exatamente, você viu o preço do Bitcoin corrigindo, oscilando, então é só a gente aplicar a lógica. Se tem muito Bitcoin, muitas criptomoedas dentro das corretoras, isso significa que, por lógica, as pessoas estão preparadas para se desfazer das suas criptomoedas. Mas agora se ocorre um movimento contrário, as criptos estão saindo das corretoras e indo para as carteiras, para as hard wallets, isso significa uma confiança do mercado. Isso significa que menos pessoas estão se preparando para vender. Então, a força compradora começa a entrar em ação nesse momento, e por consequência, o preço pode começar a subir em breve. E eu sei que muitas vezes fica muito aleatório falar, ó, em breve o preço vai subir, em breve o preço vai cair. Tem muito analista mequetrefe aí que vive só dando esse tipo de previsão, não aponta data nenhuma. Mas o que eu fiz foi pegar os dados do que está acontecendo agora e avisar vocês, ó, gente, esse é o período que está tendo uma certa escassez de Bitcoin dentro das corretoras. Ao mesmo tempo, empresas gigantescas como a MicroStrategy estão lascando o dedo aí nas operações e comprando pra caramba. Fora as empresas que estão comprando no mercado do ATC e ficam de bico calado. Então, você que trabalha no mercado das criptomoedas, faça trade, trabalhe com futuros, trabalhe alavancado, especula algumas ICOs aí no contexto geral. Mas eu digo a você, meu amigo, eu acredito que a maior probabilidade de lucro está no cara que faz hold. O cara que vai comprar Bitcoin e as principais criptomoedas e vai esquecer delas. Vai lá guardar numa carteira e vai pensar nisso daqui a um, dois, cinco anos, quem sabe. Bem, agora uma outra informação que eu não poderia deixar passar, pessoal. Gostaria de parabenizar aí o Rodrigo do canal Dash Dinheiro Digital, que agora intitula-se Rodrigues Digital. Bem, ele agora anunciou a criação do primeiro reality show focado exclusivamente no mercado de criptoativos no Brasil. Bem legal a iniciativa. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, então depois dá uma passada lá e tudo. Eu acho que vai ser bem interessante esse reality show.